Todo browser tem características e funções próprias que fazem com que o público escolha aquele que melhor lhe atenda na web. O Chrome é muito apontado por ser leve. Os fãs do Opera elogiam a quantidade de features extras. A turma do Firefox levanta a bandeira do software livre, isso só para citar alguns. E nós tivemos uma boa surpresa ao testar o Baidu Spark Browser. Apesar de não ser muito conhecido no Brasil, ele oferece várias funções nativas que não existem em outros programas, como navegação por gestos, download facilitado de mídia da internet, entre outras características. De acordo com o Baidu, seu browser é o mais veloz entre os navegadores disponíveis para Windows para ser iniciado, carregar uma página ou abrir uma nova aba. E, realmente, o software é bastante esperto. Isso se deve ao fato dele ter sido desenvolvido com o motor de código aberto WebKit, que também é utilizado pelo Chrome e pelo Safari. Só que, como a ferramenta é open source, foi possível executar customizações e melhoras a fim de torná-lo o mais rápido e leve possível. Mas este não é o único argumento do Baidu para convencê-lo de que o Spark é melhor que a concorrência. Enquanto o Google espalhou aos quatro cantos recentemente que o Chrome agora possui uma ferramenta para silenciar páginas com áudio, o Spark já oferece esse recurso há tempos. Um outro serviço interessante que vem de forma nativa no navegador do Baidu é o botão Mídia. No botão Torrent, você pode buscar por filmes ou arquivos de mídia na web e baixá-los em uma interface super simples e funcional. A vantagem aqui é que torna-se desnecessário fazer o download de um software específico para o gerenciamento desses downloads. Tudo está integrado a um clique da sua tela de navegação. O menu traz ainda outros botões que facilitam a navegação. O reloginho mostra as últimas guias fechadas e basta um clique para reabri-las. Já no canto direito, é só clicar na tesourinha para fazer a captura da tela. É possível selecionar uma área específica e até adicionar anotações em texto no recorte. Tudo isso ajuda a proporcionar uma navegação mais ágil e agradável. O Spark ainda oferece uma brincadeira para deixar sua navegação menos séria. Esse botãozinho em forma de camiseta serve para que você mude a roupa do browser. Existem seis opções nativas de skins para deixar o ambiente com a sua cara, olha só! Não é só isso. Toda a biblioteca de extensões do Chrome funciona perfeitamente no Spark. Aliás, é a própria Chrome Web Store que você acessa ao tentar baixar algum aplicativo para o navegador. E, para completar, todos os favoritos, senhas e cache dos seus outros browsers podem ser importados. Isso faz com que você se sinta em casa, logo no primeiro acesso, sem precisar se preocupar com logins e cadastros já feitos anteriormente. O Baidu teve uma incrível sacada ao incorporar comandos de movimento em seu browser. Funciona assim. Ao segurar o botão direito do mouse e arrastá-lo em determinadas direções, o navegador executa diferentes funções. Por exemplo, segure o botão direito e faça um movimento rápido para a direita que o sistema avança uma página. Faça o mesmo movimento rápido para a esquerda e ele volta uma página. Um movimento rápido para baixo seguido de um movimento para a esquerda significam o fechamento de todas as guias. Parece uma besteira, mas isso se torna extremamente intuitivo e acaba salvando alguns bons segundos do seu precioso tempo. O Spark Browser surpreende. Bem rápido e leve, o navegador conquista rapidamente o usuário que der uma chance a ele. Se você está acostumado com o browser do Google, vai perceber que trata-se basicamente de um Chrome com esteroides, trazendo recursos extras que só se fariam presentes na versão da empresa norte-americana após a instalação de diversos plugins. O interessante é perceber que, mesmo com a adição de tantos extras, o navegador continua estável e ágil, sem comprometer os recursos do computador. Vale a pena experimentar. Para fazer o download, é só clicar no link aqui junto ao vídeo.